Olá pessoal, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, nos instalamos no Clube Militar, na Praia do Foguete. Sede com área para camping, que oferece excelente infraestrutura e segurança, destinado a sócios e convidados. Para uma saborosa refeição, indicamos o Restaurante da Ponte, o Mercado do Peixe, ambiente simples e comida deliciosa. Também sugerimos um passeio nas margens do Canal Itajuru, onde se encontra o Largo São Benedito, no bairro da Passagem. Encantador e repleto de construções dos tempos coloniais, é considerado berço de Cabo Frio. Em seguida, fomos para a Praia do Forte, parte mais badalada da cidade. Praia extensa e sempre cheia, com areia branquinha e água cristalina e gelada. Venta muito, a praia é bastante procurada para a prática de esportes com vela. O Forte São Mateus é uma atração à parte. Reservamos um vídeo especialmente para ele. Em breve estaremos postando. A CIDADE NO BRASIRO Legenda Adriana Zanotto Logo à frente está a Praia das Dunas, cercada por enormes dunas de areia branca. E mais à frente avistamos a Praia do Foguete, onde se localiza nosso campo. Ainda na Praia do Forte podemos destacar a Orla e a Praça das Águas, que também mostraremos nos próximos vídeos. Para concluir, destacamos que Cabo Frio tem fácil acesso para as cidades vizinhas, Búzios e Arraial do Cabo, sendo um ponto de hospedagem perfeito. Esperamos que tenham gostado, pois é muito gostoso compartilhar nossas vivências e incentivar vocês que gostam de viajar. Acreditem nos seus sonhos. E não esqueçam, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. É super importante para nós. Um grande abraço, a gente se vê por aí. Tchau!